2018 é ano de eleições e se nada mudar até setembro deste ano, pela primeira vez candidatos às assembleias legislativas, aos governos estaduais, à Câmara, ao Senado e à Presidência da República vão para disputa sem doações empresariais. Preocupados com esse quadro e com a crise política, Rodrigo Maia, Eunice Oliveira, Michel Temer e Gilmar Mendes se reuniram para debater mais uma vez a reforma política. Na Câmara, uma comissão especial estuda alternativas para um sistema que é caro, pouco transparente e reúne 35 partidos políticos. A reforma política é o tema da Expressão Nacional dessa semana. Participe do nosso debate pelo 0800-619-619, o e-mail expressaonacional.com.br, o twitter arroba xnacional ou pelo WhatsApp 6199-620-2573. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na terça, às 9 da noite, ao vivo na TV Câmara. Até lá!